A ponte metálica é uma das principais vias de ligação entre Teresina e Timon. Além de conectar as duas cidades, essa ponte exerce um papel fundamental no fortalecimento da economia regional. Diariamente, mais de 20 mil veículos passam pela ponte metálica. Os motoristas esperam em média de 7 a 8 minutos. No entanto, esse alto volume de veículos acaba trazendo grandes congestionamentos e longos tempos de espera para os motoristas. Eu acho um pouco complicado, né? Porque às vezes fica um pouco perigoso. Em horário que não era de pico, tipo à noite ou até vezes mais cedo, é bem complicado. Muito perigoso para a gente que é motoqueiro. Para facilitar a via dessas pessoas e agilizar no fluxo dos veículos, A partir do dia 17 de julho, a ponte vai passar por mudanças. A partir das 6 da manhã, o sentido da ponte será liberado exclusivamente para Timon, estendendo-se em meia hora em relação ao funcionamento atual. Já no período da tarde, das 5 às 6 e meia da noite, será a vez do sentido Teresina-Timon. Resolvemos fazer essa mudança porque a gente vê um fluxo muito grande, né? No período, nesse período de pico, nesse período de pico, São em torno de 20 mil veículos que passam na ponte todos os dias, na ponte metálica. Então, como pela manhã existe um movimento muito grande das pessoas indo trabalhar em Teresina, Levar seus filhos para a escola, fazer seus afazeres, Tem a questão também das pessoas irem para a faculdade, irem ao polo de saúde. Então, é um fluxo que é 3 vezes maior durante a manhã, indo para a Teresina. Então, na tarde, tem o retorno desse pessoal para a cidade, né? Então, resolvemos fazer essa mudança para ter uma melhora nesse fluxo, né? Trazer as pessoas com mais segurança no retorno dos seus afazeres no período da tarde. Nos demais horários, o fluxo vai continuar normal, alternando entre as duas cidades. Enquanto isso, as pontes Presidente José Sarney e a Ponte Nova, que liga os bairros Tabuleta, em Teresina e Parque Alvorada, em Timon, permanecem com o fluxo normal. Durante as mudanças, o Departamento Municipal de Trânsito vai realizar fiscalizações na área da via. Todos os dias, em torno de 8 a 10 agentes, fazendo controle nas duas pontes, né? Tanto aqui na ponte Metálica, quanto na ponte José Sarney, a ponte da Amizade, para dar um maior controle, né? Estar organizando o trânsito, né? Evitando as filas duplas, enfim. Então, temos todos os dias, de 8 a 10 agentes, fazendo essa organização aqui, no acesso a essas pontes.